Vai, vamos lá? Cinza! Nossa, ela acertou! Fala, moleques e bonecas! Pereza, Rezende e Viu aqui! Trazamos pra vocês mais um vídeo e, bom, galera, dessa vez, trazamos pro canal mais um Vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque vai ser uma competição! Exatamente, galera, pra esse vídeo chamei aqui Virgínia, chamei aqui Ana Moscone, chamei Joãozão e chamei Lais! Galera, o desafio de hoje é muito simples, eu vou escrever alguma coisa na minha mão, vou dar uma dica pra vocês e vocês vão ter que adivinhar! Vai ser uma vez de cada e aí quem adivinhar vai ganhar 100 reais! Ok? Tá rodada, acertou, ganha 100 reais, acertou, 100 reais, acertou, 100 reais e aí até você ficar rico, tá bom? Então, vamos que vamos, galera, quero pedir pra você deixar o seu like, 100 mil likes é a meta, se tiver 100 mil likes aí eu posso trazer mais competições legais pra vocês, mais coisas massas pra vocês, tá? Se inscreve no canal, pro canal chegar a 27 milhões, falta muito pouco, divulga, manda pro seu amigo, pra sua amiga, porque falta, mano, pouquíssimo, se tudo der certo, essa semana chega, então, divulga! A hora que chegar, eu vou pintar o cabelo, vou pintar o porchão e... Não, porchão! Vai pintar a casa? Não, vai pintar a casa! Ah! Esse é o paixão que virou... Fez essa, tá bom? Bom, enfim, galera, vai ser muito legal, tá bom? Então, fiquem ligados! E lembra de seguir aqui também nas redes sociais, segue lá, segue lá, segue lá, que agora, sábado, eu postei um vídeo no Insta, que meu amigo ficou top! O vídeo! Então, vai lá assistir, tá? Um monte de gente assistiu, curtiu, mas vai lá dar uma moral também, tá? O meu Insta é aqui, ó, resende, fechou? Então, vamos lá, vocês podem se sentar aí, a câmera vai ver, tá? A câmera vai ver, na verdade, o que vai estar escrito aqui, e vocês vão poder adivinhar, fechou? Você vai dar uma diquinha, né? Eu vou dar uma dica, que é a categoria. Não, mas uma dica, se ninguém acertar, é a má dica. Se ninguém acertar, tá bom. Um dicão. Então, vamos lá, galera, vamos ver aqui o que que eu vou escrever. Tô na dúvida se eu escrevo objeto, fruta... Tô na cabeça só, mas vai ter que ser uma palavra com três letras, bem pequena. Coitada, isso aqui é um mãozão. Vamos lá, vamos ver. Bom, vamos lá então, ó, vai ser uma fruta. Fruta? Exatamente. Fruta? Já sei, já. Nossa, essa aqui eu quero ver, hein? Eu acho que essa aqui é. Então, tira o Jaquem pra vocês duas, pra ver quem começa e... Tá, você quer começar ou a Laís começa? A Laís começa. Ué, mas você sabe... Tá, mas a chance de, tipo, três frutas já serem eliminadas pra chegar em mim é grande. Arrasou, Verde, não. Não, não. Então, vamos lá. Então, Laís pode começar. Banana. Nossa, você roubaram, né? Eu acertei. Eu acertei. Errou. Ah, tá. Nossa, você ensinou muito bem com essa cara. Você escreveu... ...melão. Errou. Maracujá. Nossa. Ele escreveu bastante, acho que foi. Errou. Não, acho que não. Errou a cara dele. Ele tá todo engraçado. Para, mãe. Tá muito boa! Me engraçou. Ah, cara. Que sambau lá. Ana, moça, quando ele penetrou na minha mente aqui. Mano, eu juro por Deus que eu tava aqui assim, na hora que eu tava falando, eu ia falar uma fruta, eu falei assim, eu vou pensar nessa fruta. Pensei, na hora, eu pensei que eu vou falar isso. Caraca, mano. Primeiro... Você ia falar o quê? Não. Você não falou nada na cara. Talvez eu ia falar abacate, talvez eu ia falar, tomate. Eu ia falar melancia. Bom... Tomate é fruta. Ah, legumes? É o quê? Achava que era legumes. Ah, tem alguma coisa. Legumes. Bom, ok. Então, é... Ana Moscone, você ganhou aí os... Eu ganhei! 100 reais. Ah, não! Você não foi aqui no meu bolso. Mandou super bem. E agora, bora pra segunda rodada, tá? Essa foi fruta, agora eu vou mudar aí a categoria. Vamos ver. Bom, gente, vamos lá. Agora, eu vou colocar um estado, do Brasil. Não. Tá, então, vamos ver. Muitos, né? Vários. 20... Faça a menor ideia. 26. 26, eu acho. Eu ia falar... É do médico. Não, eu não sei. É do alfabeto. É do alfabeto. É do alfabeto, né? É do alfabeto. É do alfabeto. Ah, que porra. Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos começar agora por você, meu dino. Ah, gente, que sacanagem. Por que sacanagem? Odeio. Vai. Você escreveu ou você colocou o... Eu escrevi. Vai. Você escreveu? Escrevi. Nossa, eu esqueci de olhar pra mão dele. É. Aff. Ah, eu vou falar Minas Gerais. Minas. Ah, cara. Se... Ela errou, ela errou, ela errou. Ai, eu gosto. Tá, agora você. Eu vou falar... Mato Grosso do Sul. Errou. Eu vou falar... Brasília. Errou. Eu vou falar... Acre. Errou. Nossa, essa tá de vez. Paraná. Paraná? Ah, errou. Ana Moscone. Bahia. Ih, eu acho que ela acertou. Mentira. Errou. Caralho. Cara, Rio de Janeiro. Errou. Ah, ele não acertou. São Paulo. Nossa. Errou. Tá, vamos ver. Errou. Espírito Santo. Uia. Essa eu ia colocar. Ah, pelo amor de Deus, não. E o Grande do Sul? Nossa, eu ia falar Rio Grande do Sul. Só se eu tiver duas mãos. Não. É... Ai, meu Deus do céu. É... Peraí, tocantinhos. Errou. Caraca! Ceará. Ceará. Errou. Olha, eu já nem sei mais o estado, então já tô perdendo a nossa... Eu também não, já não entendo se tá vendo mais. Pera, deixa eu pensar. Santa Catarina. Errou. Ah, gente, tá louco. Agora foi louco. Agora é louco. Não sabe nada? Lá pra cima, testa as coisas. Errou. Não, Pedro! Você não sabe mais um estado. Você não sabe. Não sei. Vai. Ah, fugiu, velho. É... Amazonas. Ah, eu ia falar Amazonas. Errou. Pedro, pelo amor de Deus, não existe esse estado. Sergipe. Errei. Acertou. Top. Mano, foi difícil. Nossa senhora, velho. O estado aqui queria ser um carro. Eu, o estado aqui queria ser um carro e a capital queria ser fruta. Aracaju. Nossa. Ah, tem uma rua em Londrina que chama Sergipe. É, então, exatamente. Bem conhecido, inclusive. Então, maravilha. Você. Boa, Láguia. Nossa, ainda bem que eu tenho quatro gols nessa causa. Cem reais. Vamos lá pra próxima e agora eu vou escolher um negócio. Um negócio mais fácil. Ah, agora eu vou acertar. Vamos ver. Agora, galera, vai ser cor. Exatamente. Cor não é tão difícil porque não tem tantas cores. Tá, mas agora vai colocar um tipo, um cor de pêssego. Não vai tentar cor não. Cor de azul bebezinho. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Vamos lá, ó. Cor de ar-condicionado. Nossa senhora, qual é a cor de um ar-condicionado? É ali, ó. Branco gelo. Gelo, é. Beleza. Tá aqui. Agora, já que empou. É, vocês duas, né? Já que empou e? Quer começar ou ela começar? Ai! Porque na outra ela deixou aqui começar, nem chegou nela. Vai. Então, vamos ver. Do maracujá. Foi. Chegou. Chegou? Ela chegou. Então vai, então fala. É, chumbo. Nossa. Chumbo, velho. Chumbo. Chumbo, né? Corre chumbo. Errou, errou. Vai, vamos lá. Cinza. Ela acertou. Já era. Acertou certeza, acertou. Cara, vai logo, mostra. Tá tomando. Nossa, que... Amiga, você é muito churruda, velho. Espera aí, tá? Caraca. Velho, mas eu tava entre cinza e chumbo. Eu falei, eu vou colocar na chumbo, que é entre cinza. Só que é diferente. Chocada. A Ana Moscone, a gente descobriu onde tá a inteligência dela aqui. Ela é muito boa. Eu ia falar marrom. Aí eu falei assim... Aí eu falei, chumbo, você tá assim. A sua inteligência é dedução. Entendi. Ela deduz as coisas e pum. Entendeu? Descobre. Não, ele tá sem algo. Quase é uma vidente, velho. Caraca. Nossa, você funciona na vida real. Ó. Coitadão. Mandou bem. Demais. Eu não tô pensando. O que que ela tá pensando? Não, não é assim, gente. Vai, fala. Não é assim. Ela já acha que ela é vidente. Ela já achou. Olha aí, eu tô pensando. Olha aí, eu tô pensando. Eu só. Olha aí, eu tô pensando. O que que eu tô pensando? Comida. Putz. Ai, 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 eu gosto. Mas é porque deu pra ver sua boca assim, ó. Ah, mentira. Bom, vamos lá, galera. Agora vamos pra próxima rodada. Ó, ó. Nossa. Agora, galera, vai ser um nome masculino. Nossa, velho, é muito difícil. Vamos pensar e vamos ver quais são os nomes que estão na cabeça delas. Eu já tô pensando aqui. É, VG. Vai, vamos ver então. Este daqui vai ser o nome. Nossa, eu tô pensando. Tá, já sei. Aqui. Pode começar por comigo? Vai, põe. É, não dá, né? Porque daí depois vai ficar meio difícil. Nossa, o nome é gigante, gente. Bom, vamos lá. Começa agora. Começou com ela. Nossa, o nome é difícil. Começou com... Agora começa com você, Laís. Tá bom. Posso falar? Vai. André. Não. É... Rodrigo. Não. Felipe. É, Felipe. É... Só... Sei lá, gente. Não. Pedro. Não, não é. Sai da cabeça, né, Virgina Poçada? Não é. Volta você, Laís. Paulo. Não. Ricardo. Tá com o Ricardão também na cabeça, vai. Ana Mosconi. Hum... Vou falar que é... Marcos. Não. Mário. Não. Nossa, gente. Francisco. Nossa, aí foi longe. Calma. São nomes comuns, é um nome comum. Francisco, comum. Mas é um nome diferente. É... João. Não. Luiz. Não. Carlos. Não. Ah, Luiz. Vamos ver. Vitor. Não. Rodolfo. Não. Tiago. É... Tiago. Não. Túlio. Nossa, Túlio. Não sei. Nome comum. É... Ó, eu vou dar uma dica pra vocês. Não começa com A, não começa com B, não começa com C, não começa com D, não começa com E. Eu já sei, então. Eu já sei. Pronto. Posso falar? Vai. Matheus. Errou. Ah. Gustavo. Não. Ah, já sei. Ah, lá. Danilo. Vai, sacaninha. Não. Você sabe que você é muito. Daniel. Não. Vai, bota. Vou dar mais uma dica. Ah, ele falou que eu comece com D. Ah, eu vou ter atenção. Vem, ah. Começa com a letra G. Não, é óbvio. Ele sorriu quando eu falei. Guilherme. Ah, não. É essa que eu ia falar. Ah, tá velho. É o que eu ia falar. 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 O Guilherme não deu na minha cabeça. Guilherme, Guilherme. Era o Gustavo Guilherme. Bom, ok. Então, a Laís ganhou aqui mais 100 reais. Nossa, é, velho. O que tá acontecendo, gente? Uai, estávamos bons. Eu e o Jorge temos uma outra inteligência. É. É. Bom, ok. Agora vamos pra última rodada. Última rodada. Vocês querem sugerir algum tema? Vocês. Animal. Não, é verdade. Animal. Animal é bom, hein? Animal. Então vai ser animal. Então vamos lá pra última rodada, que é animal. Vamos lá. E já queimou vocês duas agora de novo? Que resetou. Vai, vai. Já queimou. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Pensa bem. Use e abuse da dedução. Sapo. Errou. Porco. Errou, errou, errou. Ah, meu. Errou. Ah, filho. Nossa, por que ele faz assim? Cachorro. É, velho. Que eu gosto de suspense. Cachorro. É, ele não faz nem pulo, não faz nem suspense pra ficar pra disso. Purão. Nossa. Esse foi o último que eu ia colocar. Vai. Peixe. Não. Cobra. Não. Tigre. Não. Vai, Laís. É uma tirrica. Eu não sei animal. Não é uma tirrica. Não. Meu Deus, Laís. É um animal conhecido. Selvagem. É selvagem? É muita dica. Guepado. Não. É selvagem? Ele... O que que é selvagem? Sei lá, tipo, selvagem da selva. Que mora na selva e tal. É, que mata. Não, é selvagem. Ele não é feroz, tá? Vai. Ah, vou chutar. Chuta. Baleia. Não. Não, não é feroz. É uma baleia. Coelho. Não. Iguana. Não. Golfinho? Não. Gato. Não. Ah, por que você vai mecar? Nossa. Porque é não. Vai. Ah, esse grito aí tirou todas as palavras na minha cabeça. Ah, o bancahão. Nossa, essa aqui é a minha orelha aqui. Arara. É. Cara, é... Elefante. Não. Macaco. 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 Não. Macaco. Macaca feroz. Macaca feroz. Macaca feroz. Morro. Ai, é. Você tá burlando. Nossa, eu ia parar até a barriga. Acertei todo. Caraca, velho. Eu vou falar um negócio, hein? Mas eu pensei que era rato depois, porque você fez essa cara. Por que rato? Que moço. Gato. 100 reais. Macaco. Cara, essa brincadeira aqui é realmente divertida demais, velho. Ah, eu quero mais mesmo. É muito legal, velho. Gostei dessa brincadeira. Essa é muito melhor. E, mano, é uma brincadeira facílima de vocês fazerem aí na casa de vocês, porque essa você precisa só de uma caneta e de uma mão, entendeu? Então, tipo... E amigos, velho. E amigos, é. Mas aí põe a família e tal. Gente, sério. Seis partidas. Eu já ouvi desde o final. É mesmo? Seis dois, a dedução de vocês não tá muito boa não, hein? Pelo menos. Mas a próxima vez, se tiver muito like, a gente pode fazer assim, um av de cada. Tipo assim, pra... Aí eu participo. Aí eu participo. É, realmente. Mas cada um tem que trazer dinheiro. Tem que falar antes pra trazer dinheiro. É. Tem que trazer dinheiro. Ou eu deixo no... Como se eu fosse um caixa aqui. É, eu vou também. Então, galera, ó, arregaça de like nesse vídeo. 100 mil likes é a meta. Por favor, bate aí o joinha. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários de vídeo. Eu lembro de seguir a gente aqui, ó. Segue, 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 segue pra vocês ficarem ligados em tudo. E um grande beijo pra todo mundo. Fechou? Valeu, falou e tchau! Não saiam do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Só vídeo massa, só vídeo top. Vai!